a musiquinha dela olha aqui, olha aqui já olha 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 já dá ali, já dá ali mulher, mulher do céu oxe que porra é isso aqui? meu deus do céu meu pai amado qual é isso aqui? vamos pro boss meu deus que bagulão de dar porra como que cê achou isso? ficou vendo no google é, viu no google isso sim é, é tudo aleatório ai, parece ser o nome dela aqui em cima naga, isso é nome de cobra é uma cobra mesmo nossa senhora ih, então cês vão enfiar na bunda ai ai, vamos ver como é que vai ser pra matar essa naga né gente, cadê essa entrada? não tem segredo a entrada? achei isso pra gente ver é o primeiro boss que a gente vai enfrentar sim olha a musiquinha que ta tocando tocando pra vocês também aham ó, tem uma entrada aqui ó aonde? aonde? mas eu entrei e deu num labirinto ta um labirinto mesmo vem cá, é aqui onde eu to achei o gomes, tá entrei com o gomes então pera ai, eu vou entrar com vocês nossa aqui dentro é bonito hein é o palá de forest palá de forest palá de forest palá de forest é, deixe ela né olha lá será que ela é bitelo? a musiquinha dela olha aqui, olha aqui já ó olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha que legal eita porra mulher, mulher do céu tá vai 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 mata naga gente tem que desviar tem que desviar tem que ficar esperto não vou nem gastar agora não comida eita porra toca ela ixi a vida já tá a metade já só bagaça Nossa, tá rapidona Ela tá, meu Deus Ela vai perdendo os bloquinhos Vai perdendo o tamanho Tá lembrando até Resident Evil, né? Aham, ela vai diminuindo Conforme a gente vai tirando a vida Parece desgraça Vai Vem, vem Vai diminuindo Tá quase, gente Tá quase, tá quase Foi, não Quase Matou Foi, tudo, tudo, GG Isso aqui no meio é o que? Ela dropou um troféu Vocês querem ver? Quero Tem que eu faço com isso Cadê? Olha lá, é um troféu Leva pra gente pôr na nossa vila Leva Pôr no meio Aí, ó Alguém leva Aí lá na nossa vila A gente faz um altar Pra colocar cada boss Que a gente for matando Entendeu? Entendeu Nossa, eu tô pra ficar doida Esse barulho Pois é